Agora a proeza de três nadadores portugueses, eles conseguiram pela primeira vez fazer a nado a travessia entre a Madeira e as Ilhas Desertas. Foram mais de 25 quilómetros sempre a nadar. Os três aventureiros prepararam-se em terra para uma travessia inédita em Portugal. Nadar em mar aberto entre a Madeira e as Ilhas Desertas. No total, 25 quilómetros, mais ou menos 13 milhas náuticas. Para evitar surpresas, vestiram fatos especiais. Serve de precaução para queimaduras de águas vivas ou de carovelas portuguesas que podemos apanhar no caminho. Felizmente que nada aconteceu e durante o percurso tiveram apenas a companhia dos golfinhos. Os nadadores nunca saíram de água, mas de 30 em 30 minutos abasteceram-se de calorias. Barras energéticas, líquidos sólidos de absorção rápida. Em duas destas paragens, o Nuno sentiu-se um pouco mal. A partir do abastecimento das 4 horas e meia, custou-me imenso engolir o abastecimento, os gelos e os líquidos. E o das 5 horas também correu mal. O das 5 horas e meia, quando meti o gel dentro, vomitei tudo. Mas sem consequências, os três nadadores prosseguiram a viagem. Nalguns casos, o mar, o vento e as correntes apresentaram-se um pouco difíceis. Apanhámos ondas de 2 metros ou mais e ventos de mais de 15 nós. Portanto, não foi tarefa fácil, mas deu ainda mais sabor. Nestes casos, a entra e ajuda foi fundamental. Poderia ter havido casos de queimbras ou de outras situações e o que está mais perto ajuda o outro. E portanto, só assim é que se conseguem também fazer estas coisas em conjunto. E ao fim de 6 horas e 47 minutos, o desafio estava ultrapassado, os três nadadores chegaram em linha às ilhas desertas. Muito felizes, realizados. Era de facto um sonho, um desafio. E vencemos-o, por isso sentimos acima de tudo com o dever cumprido e satisfeitos. O próximo desafio será o Canal da Mancha. No próximo ano, vão ser 34 quilómetros em águas frias, cerca de 15 graus. Até lá vão acontecer muitos estranhos. O nosso grande projeto, e que está aí no horizonte, é realmente a travessia do Canal da Mancha. Até lá, que seria em julho e agosto de 2007, até lá temos intenção de fazer mais algumas, nomeadamente Peniche-Berlengas, ligar Peniche-Berlengas, que é um mar bastante complicado. E apesar de ser um pouco menos a distância, são cerca de 18 quilómetros. Batista Pereira foi o único nadador português a fazer a travessia do Canal da Mancha, em 54 e 59. Para já, para o Nuno, o Miguel e o Duarte, está ultrapassado um obstáculo, a primeira travessia a nado entre a Madeira e as ilhas desertas.